Olá pessoal, tudo bem? Irei fazer uma aula aqui e dar uma dica a pedido de um colega que quer saber como separar as pistas de um kit no contact dentro do sonar. Eu estarei usando aqui o sonar 8.5, mas a forma que estarei trabalhando aqui certamente é a mesma forma de se trabalhar e de se separar dentro do sonar X3, do sonar plate e os demais sonar. Lembrando que eu estarei usando o ritmo do kit na memória do meu teclado. Eu tenho um kit aqui com o ritmo de Silvano Salles. Peguei esse STI, carreguei na memória do meu teclado e vou adicionar o contact. Você insere o contact. Insere o contact. Depois de inserir o contact, você carrega o kit, o determinado kit que você vai usar. Já tem até aqui o Silvano Salles, já está aqui já pré-preparado o kit do Silvano Salles. Espera carregar. Beleza. Carregando o kit, como eu falei que eu estou usando o ritmo do Silvano Salles já na memória do meu teclado. E, como você pode ver a configuração aqui da pista MIDI, ela está direcionada aqui. Você coloca aqui, digitar o Keyboard, você coloca Midi-Home, né? Digitar o Keyboard, Omni aqui e já está no contact. Eu irei reproduzir aqui, soltar o ritmo aqui, para você ver que já irá funcionar aqui a configuração. Como você pode perceber, a bateria já está, né? Esse kit já está, como o ritmo que eu carreguei no meu teclado, era um ritmo para o teclado da Yamaha, que é a marca do meu teclado. Então, já está, já veio configurado os canais. Se, por acaso, esta configuração não estiver, tiver algum instrumento no seu kit, que está soando de forma errada, ou seja, está sendo executado pelo canal, que não era para ser executado, por exemplo, o canal da guitarra está sendo executado no canal da bateria, ou vice-versa, basta você vir direcionar os canais. Por exemplo, como eu tenho aqui o baixo, você pode ver que o baixo está direcionado no canal 11, né? Que geralmente é onde é que está o baixo, no caso do teclado Yamaha. Outros modelos eu não sei, mas você deve conhecer aí o seu teclado, aonde que trabalha os canais dos instrumentos. Aqui já está configurado, não irei mexer em nenhuma configuração, não é o meu caso de ter que fazer alguma edição nos canais, pois já está configurado. Agora, como você fazer para gravar? Para me gravar isso tudo junto, da forma que está em apenas uma pista, eu ativo uma trilha da gravação do contacto dentro do sonar, o meu metrômetro aqui está em 120, deixa eu olhar como é que está aqui o do teclado, o do meu teclado está em 145. Eu irei colocar aqui 145 também, para sincronizar legal o metrônimo. 145. Beleza? Meu teclado está em 145, vou preparar aqui. Vou preparar. Beleza? E vou botar para gravar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, eu não sei tocar, só estou colocando o mesmo ritmo aqui para que vocês vejam. Beleza, como você pode ver, eu gravei e se eu for reproduzir, irá reproduzir tudo junto. Beleza, como você pode ver, gravou toda a pegada, toda a levada que o ritmo disponibiliza. Beleza, agora como fazer para me gravar separadamente, pista em pista, para você separar tudo isso em MIDI, o som que você vai tocar. Você adiciona pistas MIDI, eu não irei colocar todas as pistas, para que o vídeo não fique muito grande, irei colocar só essas pistas aqui, só essas pistas é o suficiente. Você coloca a quantidade de pistas, aqui você tem os instrumentos, você vai direcionar um instrumento para cada pista, por exemplo. Aí você direciona aqui, aqui você coloca, no canal do teclado, você vai colocar aqui, o keyboard, MIDI 1, deixa eu comentar as pistas aqui, você vai fazer o seguinte, aqui, esse aqui você colocou 1, esse aqui você vai colocar, eu vou colocar aqui o 10, que eu sei que tem instrumento, só para adiantar o processo, esse aqui eu vou colocar o 11, que eu sei que é o baixo, vou até já aproveitar, já vou colocar o nome aqui, baixo, aqui eu coloquei o 10, eu sei que é a bateria, é, deixa eu ver aqui, aqui a bateria, aqui, deixa eu colocar aqui o 13, eu não sei o que é, mas vamos ver mais a frente o que é o som que vai dar, eu queria colocar o 14, e o 9, beleza, eu não sei quais são os sons que vai dar aqui, mas como é uma demonstração, só para que você entenda, é só você ir lá, vir aqui no kit, ver em que canal, por exemplo, a guitarra, essa guitarra está no canal 15, então é só você vir aqui, adicionar uma pista de MIDI, e colocar direcionando para o canal 15, né, o que você faz, você clica aqui na, põe para que todas gravem, habilita a gravação de todas elas, habilita a gravação de todas elas, menos, essa aqui que está para o canal homem aqui, deixa essa aqui sem, que essa aqui vai ser só com a sua referência de, deixa eu botar para gravar também, e aí o que que você faz, você põe para gravar, para iniciar a gravação, e você vai liberar o seu, o seu ritmo, vamos lá aqui, deixa eu ver aí, Beleza, é isso aí, como eu disse, eu não sei tocar, gente, é só para que vocês entendam, como que funciona a separação de pista, veja que essa primeira pista aqui, é a que veio junto com o contact, então ela gravou todas as informações, tudo junto aqui, se eu solar ela aqui, veja que essa primeira, ela tocou todos os instrumentos, porque ela é como se fosse o meu retorno do som, então eu muto ela, e veja as outras que habilitei, não habilitei todos os canais de todos os instrumentos, portanto vai estar faltando instrumentos, mas é porque eu não adicionei essas pistas, veja, aqui eu tenho a bateria, aqui eu tenho o baixo, veja, e é isso aí, como você pode ver, eu tenho todo o som individual, em midi, da minha gravação com o kit, pelo menos em midi, dividir toda a gravação, de pista em pista, baixo, bateria, sol baixo, está faltando a parte do solo, não saiu o solo, o solo não, a gazarra que eu fiz aqui, porque eu não adicionei a pista, e não vi em que pista que está, mas é aquilo que eu falei, aquele som que você quer que venha a midi aqui, você identifica o camal que ela está, abre essa pista midi, direciona, a entrada do teclado, como eu fiz aqui em cima, direcionei para o canal, direcionando para o canal que está o instrumento, por exemplo, como o baixo está na 11, tem a pista aqui que eu direcionei para a 11, e... o jeito do separativo, agora você me pergunta, agora como que eu faço para, separar tudo isso em áudio, em áudio, eu separei em mídia, separar em áudio, a forma que eu uso, quando eu quero separar uma pista em áudio, eu faço da seguinte forma, digamos que eu quero separar, essa bateria, e a guitarra, eu faço da seguinte forma, eu escolho a pista que está a bateria, escolho a pista de execução do áudio do VST, e dou um, venho aqui no caso do sonar, no caso do... e venho aqui em... cambiar em pista, e faço como se fosse uma exportação, aqui você pode escolher o estéreo ou mono, eu vou colocar em mono, e dou um aceptar, veja que ela criou aqui uma pista de áudio para mim, eu irei solar aqui para que você veja, ela criou uma pista para mim, no caso da bateria, agora você vem e faz o mesmo processo, desmarca a pista da bateria, a pista de execução já está marcada, e marca, vou marcar aqui a pista 5, marca essa, e marca, lembrando que você tem que marcar, a pista de áudio, que dá o retorno do áudio do VST, e faz o mesmo processo, venho em edição, cambiar em pista, o Sonar X3 e o Prédio, também tem essa, o Prédio tem essa mesma função, basta você ver aí, nas áreas que aparece lá de pista, veja, ele me deu aqui a opção, da guitarra, deixa eu, fechou, juntá-las aqui, aproximá-las, juntá-las, eu irei solar aqui, bateria, e, agora aqui, eu posso adicionar meus efeitos, minhas equalizações, para quem mexe com o Sonar, posso adicionar meus equalizadores, e é isso aí, a forma que eu uso, para me separar, o áudio, em MIDI, é da forma, que eu ensinei anteriormente, da forma em áudio, é da forma que eu falei, e aí você vai dando vários, várias opções aqui, de, de cambiar em pista, né, o instrumento que você quer, marca essa pista, separa em MIDI, depois você separa, em, em, em áudio, se você quiser separar, diretamente, do contact, também, não tem, não tem muita dificuldade, dá para você, se você, quer separar logo em áudio, antes de separar em MIDI, você separa aqui, a primeira pista aqui, que tal, que está todos os ritmos, que está gravando tudo junto, você seleciona ela, e seleciona, a do retorno do áudio, seleciona somente as duas, vem aqui no seu kit, e sola, muito simples, sola, o, o, o que você está querendo, é, vou fazer uma comparação aqui, bateria, não, bateria já, o, vou fazer aqui, como é tal, solo, metal, né, você, solo aqui, e selecionou ali, minimiza aqui, e, dá, um bom, o, 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 estéreo, para você ver, para vocês verem que funciona, e dá, e, pronto, não precisei nem fazer, em, 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 peraí, deixa eu ver aqui, o que aconteceu aqui, deixa eu ver, deixa eu botar para executar, ah, entendi, é isso aí, o problema foi o meu contacte aqui, que ele está na versão demo, então, ele, ele inabilitou todos os, os, os instrumentos, mas, se não fosse o contacte dando os instrumentos aqui, eu já, eu teria aqui nessa pista anterior, que apaguei, o, o, os, os, o solo que fiz, é isso aí, eu espero ter ajudado, como você pode perceber, separei aqui os instrumentos, em midi, separei em midi, e separei em áudio, como você pode ver, aqui está o áudio, o bom de você separar em áudio, é que você tem um controle maior, que você pode adicionar, os, os, os efeitos, que você desejar, pode adicionar os pans, nos instrumentos, de acordo com, ou seja, para você fazer uma mixagem, com esses instrumentos, fica melhor, porque você tem, você não, 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 não fica travado, através da possibilidade, de você, quando você vai editar, aqui no canal, do, do, quando você vai adicionar, aqui no canal, do contact, esse efeito, essa equalização, que você adiciona aqui, ela pega para todos os canais, todos os instrumentos, você separando em áudio, você vai poder fazer, essa equalização, botar esse efeito, individualmente, em cada instrumento, é isso aí, espero ter ajudado, com a minha dica, dê um joinha aí, dê um joinha aí, positivo, na videoaula, se você gostou, se você gostou, inscreva-se no meu canal, para ajudar a gente, é isso aí, qualquer pedido de aula aí, se a gente poder fazer, poder ajudar, a gente vai estar aí, fazendo essa aula para você, para usar, dentro do sonar, mixagem, masterização, estamos aí para ajudar, é isso aí, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, é isso aí, e espero ter ajudado. Música 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 Música